Bom dia, hoje é sexta-feira e eu já tô super atrasado e bem que vou demorar mais ainda, porque hoje tem festa na VIC e nem escolhi um... Pronto, mala do fim de semana fechada, agora vamos pro banho. Hoje tem Banda Uó na VIC, vai ser um show muito legal. E poxa, São Pedro, dá uma trégua pra gente, para de chover aqui em Brasília. Eu sei que você quer me curtir, então dá um like logo aí. E aí, galera, tem mais que ver, né? Fiquei pronto, daqui a pouco começa a festa com o show da Banda Uó. Vem pra VIC, vai ser muito legal. Qual que é a proposta das drags de hoje? São Barbies? É, Patricinha, Belharona... Patricinha, Leona Lona, Dita Maldita... E você, Savana, é Barbie o quê? Eu sou a Barbie mó, porque quando a VIC falta, eu posso substituir. Ah, tá. E Barbie usa preto? Cadê o rosa? Meu marido morreu. E aí, você caro? Olha, quem da Lona, funciona, eu sou a Barbie mó, porque quando eu ande governance season, tá? Senhoras e senễ 주�منia! Senhor!! Senhoras e senhores,... Senhoras e senhores, uma Escola da Orança, um venesto plástico, uma Pendenda! O trem de bebê, ó Pois é na voz, ó Abre o teu chute, ó Acesse o ar Pra que eu tranque o coração Tanto pra essa Respiração Legal! Nós somos os tanto mais energéticos Do seu coração Que bonito pra você, né? Que bonito pra você, né? Que bonito pra você Ay, a boca tá liberando Ataca, a cabeça tá liberada Pulaca Turaca Pé de mar Pulaca Ataca Taca, cabeça tá liberada Pulaca Caraca ce A cabeça tá liberada Imgando é Fu網 Essa mesa tá morrando senma formando da club da club Tä lugar nu A CIDADE NO BRASIL